Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Pessoal eu estou aqui com uma dúvida de um inscrito do canal E por nome de João né? E já faz alguns dias que ele mandou pra mim essa pergunta E eu acabei não podendo responder pra ele Eu até conversei com ele ontem e falei que hoje eu ia responder pra ele pra tirar a dúvida dele né? Que é o seguinte Deixa eu ler aqui né? Paulo boa noite, meu nome é João Batista, sou de João Pessoa né? Se puder me orientar, estou com um telhado para fazer em uma residência Uma área coberta de comprimento, 7 metros e meio né? A questão é que o pé direito na casa para o muro vai afunilando 5 por 4 e 10 né? Como resolver? Muito grato, se me ajudar, sou inscrito no seu canal, tenho urgência Bom, pelo que ele relatou ali é o seguinte Os 5 metros que ele falou Seria esse canto aqui de cima E vai afunilando até chegar em 4 e 10 Ou seja, eu tenho 90 centímetros Nessa distância de 7 metros e meio aqui Que ele vai afunilando Ele gostaria, pelo que eu entendi, de saber como é que Como é que vai ser feito né? Possivelmente o madeiramento Tá? Claro, eu não sei que tipo de telha que ele vai utilizar Nós vamos respeitar aí As inclinações corretas tá? Eu tenho aqui uma tabela comigo Deixa eu ver se eu acho aqui É uma tabela que São de telhas americanas Eu não sei se eu vou encontrar por aqui Ah, tá aqui ó Eu tenho uma tabela aqui De inclinações e Percentuais né? Ou seja, porcentagem Esse tipo de telhas aqui, tá vendo? Tá vendo? Telhas emaltadas, cerâmica Enfim Eu tenho também aqui As inclinações Né? Mínimas Ou seja Pra uma distância de 3 metros Eu tenho aqui O pé direito aqui Com 1 metro 4 metros 1 metro e 50 5 metros 1 metro e 90 6 metros 2 metros e 45 7 metros 3 metros de altura 8 metros 3 metros e 60 E 9 metros Eu tenho que ele 4 metros e meio Né? Ou seja, em porcentagem A primeira é 25% A segunda opção 37% 39% 39% 41% 43% E 45% Finalizando 47% Ou seja De 7 metros e meio Eu tenho que eleguer No mínimo 3 metros Né? Ou seja 43% Que seria a inclinação Que seria a inclinação mínimo Para isso aqui Bom Mas a questão É o seguinte Como é que eu procedo Em uma situação como essa? Como é que eu vou fazer o madeiramento? Lembrando pessoal Que esses cálculos É feito A partir do respaldo Ou seja Se eu tenho que eleguer 47% Ele é a partir do respaldo Morrendo a zero No ponto final No ponto final aqui Geralmente É entre 40 e 45 cm Entre um espaço e outro Tá? Mas vale você fazer os cálculos certinho aí Tá? O que não pode acontecer É você fazer muito longe Tá certo? Vai depender também do tipo de madeira Que você vem utilizar aí Tá? Então você vai iniciar aqui A primeira linha de caibro Sempre pegando o lado alinhado Aí você vai vir trazendo eles Ok? Você vai notar que em certo ponto Né? Ele vai começar a funilar Tá vendo? E você vai trazer até A última marcação Né? E fazer todo o ripamento Né? Tudo a galga certinho E você vai iniciar aqui também A sua instalação das suas telhas Né? Sempre da parte Que você iniciou Pra cá Né? Ou seja Eu tenho essa telha aqui Ó Essa telha aqui Tá? Ó lá Essa é a telha Então eu vou trabalhar com ela aqui Né? E as outras demais Vão encaixando Né? Uma sobre a outra Então geralmente eu trabalho sempre Pelo lado alinhado Né? E chegando aqui nesses cantos aqui Ó Ela vai dar um recorte Né? E todo recorte tem que ser próximo Né? A oitão Isso aqui vai ser oitão Tá? Tudo oitão isso aqui Então eu vou iniciar o meu A minha cobertura por aqui E vou finalizar nesse canto aqui Né? Ou seja Vai dar um recorte Fora a fora Né? Ou seja Você vai olhar de cima do telhado Você vai notar Que toda essa parte do telhado Está alinhada Porém quando ela chegar nesse canto Que é a funila Né? Ela vai aí É... Pegar um recorte Beirando Até você chegar no ponto final Do telhado lá É muito simples Não tem segredo Tá ok? É... O importante é a gente obedecer As inclinações corretas Pra que nós não Cometemos erros aí Né? De fazer um telhado Como esse Se utilizando esse tipo de telha Né? E você depois ter problema aí Com o retorno de água Tá certo? É... Pra você João Batista Eu não espero aqui Essas... Essas... Explicações aqui Elas tenham aí É... Que é de João Pessoa Na Paraíba Né? Ele de fato aí Ele... Ele possa É... Ter compreendido Todas as informações Tá? Lembrando que o canal Espírito Informático É um canal que ele é voltado Tanto pra informática Propriamente dita Quanto para a construção civil Tá? E todas as mensagens Que as pessoas mandam pra mim Eu procuro respondê-las Tá? Dentro do tempo correto Tá ok? Dentro do... Do... Dos parâmetros Que a gente conhece Pra que a gente... Que nós possamos aí Fazer um bom trabalho Sempre visando a qualidade Né? Obedecendo e respeitando Todas as informações Né? Que os fabricantes Eles... Colocam pra gente aí É... Em seus produtos Tá? Esse é um material Que eu trabalhei com ele No ano retrasado 2016 Tá? Nação 2018 Eu trabalhei com essa telha É... Cerâmica desmaltada Tá vendo aqui? Foi nessa cor mesmo aqui Marfim Uma telha muito boa Tá ok? E... Foi feito um trabalho De troca de cobertura Tá? Eu nunca tinha usado essa telha É uma telha muito boa E... Ela é um pouco mais cara Do que as outras Mas é uma telha muito bacana Que eu recomendo A sua utilização Tá? Podem notar aqui Que eu não tenho marca De fabricante nem nada Tá? Mas é uma telha Muito bem conhecida Tá? E o seu fabricante aí Ele caprichou Na fabricação Nós mesmos Valeu gente! Então João Batista Esse vídeo é pra você E pra quem precisar aí Tá? Tirar suas dúvidas Sobre esse tipo de cobertura Aqui tá? Lembrando que esse desenho aqui Simula Todo o madeiramento De uma construção De um telhado Onde o mesmo começa E a funil aqui No caso 5 metros Por 4 e 10 Tá? E aqui a distância 7 metros e meio Conforme o nosso amigo João Batista aí Ele mencionou Né? Aqui na sua mensagem aí Valeu! Um abraço gente! Até mais! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!